Mano do céu! E aí galera, tudo beleza? Quase que eu não vou falando na vinhetinha porque é tanta emoção, mano, com esse dispositivo que eu acabei de receber aqui trata-se do OnePlus 3T, um dos melhores smartphones com Android da atualidade Por que um dos melhores? Porque ele simplesmente está no topo da lista dos resultados de benchmark feito por diversos aparelhos e acabei de receber o dispositivo da Gearbest vou fazer um unboxing agora, ver o que é que vem dentro da caixa e contar as minhas primeiras impressões com relação ao dispositivo e tem um cachorro fila da mãe latindo aqui, mano, peraí eu vou cortar o vídeo Pois bem, depois da transição vocês vão conferir o unboxing das suas primeiras impressões do dispositivo Segue aí! Pois bem pessoal, agora que eu tirei o dispositivo da caixa, vamos dar as minhas primeiras impressões deixa eu logo remover esse plásticozinho que vem aqui na parte traseira que vem com alguns códigos e tudo mais tem um outro adesivozinho aqui, deixa eu tirar rapidinho pronto, agora sim ele está livre dos adesivos e vou contar minhas primeiras impressões já fiz os primeiros procedimentos, já criei minha conta para baixar alguns aplicativos já fiz alguns testes nele com relação ao aplicativo de BetMark e Mountain Tool baixei o CPU-Z para ver algumas características, ficha técnica sobre ele e o que é que eu posso contar para vocês com relação às minhas primeiras impressões desse dispositivo já configurei as impressões digitais e percebi que é a coisa mais rápida do mundo é a impressão digital desse dispositivo pessoal lembrando que eu recebi ele da Gearbest, ele está custando lá cerca de 420 dólares é um preço temporário que ele pode subir, pode chegar a custar 515 dólares o link de compra está na descrição do vídeo caso você esteja interessado e como eu falei no início do vídeo, esse é um dos dispositivos mais rápidos com o Android da atualidade ele vem com uma modificação, o Android 6.0 modificado só que uma coisa que eu notei aqui é que ele vem com algumas características que parecem muito com o Android Nougat só que eu verifiquei lá nas configurações e tem lá 6.0 do Android é uma interface de usuário modificada pela fabricante chamada de OxenOS não lembro a versão agora, mas essa versão é baseada no Android 6.0 vai receber atualização baseada no Android 7.0 mas isso quando vai acontecer eu não sei, não sei contra para vocês mas cara, esse dispositivo é muito rápido vocês provavelmente já conhecem ele, ele vem com processador Snapdragon 821 que é porradão, vou dizer logo assim 6 GB de memória RAM para ninguém botar defeito no quesito memória RAM então essa quantidade de memória RAM vai permitir você rodar um bocado a emicidade de aplicativos ao mesmo tempo cara, 6 GB de memória RAM poxa, eu acho que nem o meu notebook que eu tinha antes aqui não tinha essa quantidade de memória RAM cara, a modificação de interface dele é bem suave não é nada comparado aos aparelhos da Xiaomi, Zenfone, Galaxy que modifica completamente a interface de usuário do Android esse aqui tem algumas modificações bem leves eu gostei, gostei da modificação agora tem uma coisa aqui ruim vem esse fundo branco, aí eu vou ter que remover porque eu detesto esse fundo branco isso mata a interface de usuário do dispositivo aí eu vou ter que instalar nova rolaja para remover esse fundo branco mas isso é um gosto pessoal meu, porque eu já vi muita gente dizer que gosta desse fundo branco enfim, cada um tem o seu gosto e a primeira impressão que eu tenho de dispositivo, pessoal na pegada, mano, é um tesão de smartphone todo mundo lá na comunidade Smart Tunado é uma comunidade lá no Facebook tem um bocado de gente que comenta sobre o smartphone é muito legal, é uma comunidade bem animada porque a gente posta muita coisa engraçada com relação ao smartphone vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vocês precisam participar dessa comunidade Smart Tunado e a galera fica lá comentando ah, vou importar o Zucão o Zucão é um dispositivo intermediário não, na verdade, topo de linha só que está custando muito barato está entre 500 a 600 reais lá na Gearbest você pode importar mas esse aqui não esse aqui não é o Zucão esse aqui é um tesão de smartphone, pessoal é realmente interessantíssimo eu vou ficar utilizando ele nos próximos dias fique ligado que nos próximos dias também eu vou colocar aqui o vídeo de teste da câmera como vocês sabem, eu estou com um novo quadro aqui no canal onde eu pego o dispositivo, saio pedalando de bike pelos matos aí, pelos lugares que eu faço trilha já vou testando a estabilidade e captação de áudio do dispositivo é um teste hardcore com a câmera do dispositivo para saber do que ele é capaz até agora nenhum me impressionou tanto quanto o Zenfone 3 Zoom e já abri aqui a câmera dele aqui já para perceber e ter uma ideia do que esperar da câmera do dispositivo é realmente impressionante tem uma estabilidade bem boa bem boa, bem bacana, bem boa, bem boa, bem bacana enfim, a câmera dele eu estou gostando do que eu estou vendo, pessoal não vou mostrar nada para vocês agora porque vocês tem que ver o teste meu e também ver mais detalhes sobre ele na análise completa enfim, outros detalhes sobre a ficha técnica dele inclui, como eu já falei, o Snapdragon 821 de 2.34 GHz é um processador para ninguém botar defeito quantidade de memória RAM, 6 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento interno pronto, removi o slot SIM percebi que não tem entrada para cartão de memória realmente não tem 64 GB, eu não vou sentir muita falta pelo menos no meu caso que não baixo muito jogo não coloco muito... até porque tem um monte de aparelhos aqui realmente não vai me fazer falta 64 GB de memória interna já é o suficiente para mim não sei para vocês aí, está vendo? como nada é perfeito aqui, dando lag, está vendo aí? já deu um lag aqui muito louco um lag bem crazy olha, não quer abrir o aplicativo vai mesmo lá executa o aplicativo, está travado aqui na multitarefa para ir, travou de novo não sei se já veio de lá com problema mas atentem a isso é isso que eu falo pessoal não é porque o dispositivo tem um melhor processador meio mundo de memória RAM que ele não vai dar uma travadinha um lagzinho qualquer coisa relacionada a lag é porque é coisa feita pelo homem é falho qualquer coisa feita pelo homem é falho então fica a dica aí estou reiniciando ele aqui então voltando a falar sobre as minhas primeiras expressões a pegada dele é realmente incrível ele é bem fininho ele não é completamente fino como o Moto Z que é todo fino ele é fino aqui nas bordas nas laterais só que nessa parte aqui engrossa um pouquinho no centro do dispositivo engrossa um pouquinho e ele tem uma bateria de cerca de 3.400 mAh é uma capacidade boa para um dispositivo como esse ele também vem com uma tecla aqui lateral para você silenciar o dispositivo como os iPhones é uma tecla de 3 status por exemplo toque no meio vai para não incomodar e depois vai para silencioso ele fica completamente silencioso não toca nada no dispositivo e cara a impressão digital dele é realmente muito eficiente muito eficiente muito rápido é para isso que very fast é muito louco esse celular é muito bacana ele é finíssimo é muito elegante pessoal eu gostei muito vou utilizar ele assim uma coisa bacana vou logo experimentar o áudio dele porque não quero nem esperar na análise vou experimentar o áudio dele porque eu sempre critico quando o dispositivo vem com um alto-falante aqui na parte inferior nesse caso aqui vamos ver o que ele pode nos oferecer ok vamos lá reproduzir uma música aqui de Michael Jackson deixa eu ver bacaninha 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 gostei pois bem pessoal essas são as minhas primeiras impressões amanhã ou nos próximos dias vocês verão aqui no canal um vídeo hardcore de teste da câmera desse dispositivo vamos ver do que a câmera desse dispositivo é capaz e vou colocar ele aqui ó segurando pedalando balançando para ver se ele tem uma estabilidade bem bacana equilibrada vamos dizer assim enfim então é isso por enquanto é isso a análise completa vem nos próximos dias nas próximas semanas enquanto isso você pode dar aquele like maroto não esquece de dar o like e é isso até a próxima